Desculpa, duas amigas, amigas, uma atriz internacional, meu Deus. Meu querido, meu amor. Ah, minha querida, oh meu. Não, minha bruta. Obrigada. Obrigada, estás mesmo linda, hein? Ah, pá, isto é. Anitta, Anitta, nós nem podemos perder tempo quase nenhum porque isto está tudo tão atrasado, meu Deus. Ora bem, vamos diretas ao assunto. Não podiam deixar de estar cá, não é verdade? Claro, claro. O João é um amigo muito especial. Eu creio que já toda a gente disse a mesma coisa, pronto. A única coisa que eu posso dizer também, talvez aqui ainda não sei se foi falado ou não, é a tua energia, a tua força. Eu estou a fazer o espetáculo do Politiema, estamos os dois, no Politiema, a grande revista à portuguesa, e eu estou espantada com a tua força e com a tua energia. Tu és o motor daquela revista, daquela peça, porque tu tens este programa de manhã e depois tinhas ensaios até às tantas, mesmo agora com o espetáculo, que tu fazes tudo, fazes variedíssimos números e estás sempre feliz, estás sempre com uma energia, portanto, cada vez. Pronto, nós já nos conhecemos no terremoto de 1750. Exatamente. Ainda o Marquês Pombalo estava reconstruído já nós. Com certeza. Nós conhecemos nas portas de Santadão. Ainda havia ali o Politiema. Ainda ao bar 25, estava no ativo. Exatamente. Oh, meu Deus, falta um minuto para nos cumprir. Já é, João, estás tão enxuto, João, o que é este cinquentão, o que é isto, o que é isto, o que é isto, um homem destes. Parece um gaiato ao João, olha, eu sou a pessoa mais feliz do mundo por ter na minha vida. Ah, fã. E acho que a minha vida se tornou muito mais rica por te ter como amigo, por aprender contigo, por conhecer a tua mãe, o teu pai, a tua família, a tua irmã Rosário, um beijo para ela também. Está ouvido. E tu és um homem maravilhoso, João. O mundo precisa de homens como tu. Pronto. Ela tirou as palavras da boca. Pensa assim. E tirou. Tem tempo a dizer alguma coisa ou não? Tens. Não, pronto. Não, eu, a Ana Briticunha, eu tenho que ser rápido e estou um bocadinho baralhado, mas Ana Briticunha é das pessoas mais educadas e mais atentas e mais trabalhadoras que eu conheci nesta vida. É uma pessoa... Pois é quem fala. É uma pessoa. E a Maria Vieira veio aqui confirmar uma coisa que eu sempre achei que isto... E porque nós às vezes dividimos muitos atores deste país, catalogamos muitas pessoas de populares e às vezes desprezamos muitas pessoas que fazem um género de trabalho. E a Maria Vieira veio confirmar uma coisa e dar muita bofetada a toda a gente e eu sinto um orgulho tão grande. Ah, então tu agora é que me estás a debluxar em mim. Por ter feito um sucesso no Brasil imenso e por estar agora com o filme A Gaiola Dourada, estar a arrecadar a atenção de todo, de todo o mundo, toda a Europa, quando se pensa que as atrizes, porque começaram na revista e porque são populares, não conseguem alcançar a dimensão, não sei o que aí, por isso eu tenho muito orgulho. Estás toda, tu é que tenho que chamar a ti, meu irmão. Um aplauso para todos, um aplauso para todos. Bem-vindos, meus amores. Fiquem, fiquem, fiquem. Ai, ai, ai. Fiquem, fiquem.